Fala pessoal, beleza? Professor Robson Sanches por aqui, mais uma vez filmando, acompanhando, fiscalizando as obras da cidade de Ourinhos. Estamos onde? Na beira do rolo, que a gente aqui já fica... Já viu o pessoal, tá aqui ó, mandando oi. A gente mais de seis, sete anos frequentando aqui e prestigiando os nossos feirantes. Nada mais justo de dar um conforto pra população, pros nossos feirantes. E olha que bacana, ó, o maquinário aqui trabalhando, ó, ó, maquinário trabalhando, né? Vai deixar linda a praça, aí vai vir um brinquedo aqui, tá bom? Lembrando vocês, sou o professor Robson Sanches, candidato a vereador de Ourinhos. Posso fazer muito mais pra você se eu estiver lá, lá na Câmara dos Vereadores. Belezinha, gente? Então por isso vote 55, 055 pra vereador, professor Robson Sanches, e 55 pra Caio Livre. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e tamo junto!